MAPA, LIGA! Deixa assim o copo. Agora pega a panelinha lá. E a água? É. Só não dá pra pegar a água. Eu tirei o sapato. Ah, então deixa que eu pegue. Você quer que eu pegue? Deixa eu ver. Ó, tá aqui dando o negócio pra você pra mim. Deixa eu ver! MAPA, LIGA! MAPA, LIGA! MAPA, LIGA! MAPA! MAPA, LIGA! Olha, Dudu, parece um, olha aqui, olha que legal. Olha que bonitinho ali, parece um chaminézinho.